Veja como a história pode mudar. Antes as pessoas pegavam empréstimo com o banco pra comprar criptomoedas. Agora o banco tá pegando empréstimo já em cripto pra fazer investimento ou seja lá o que é que eles vão fazer. Mostrando que realmente nesse mercado tudo pode acontecer. Mas existe algum risco nisso? Vamos conferir essa história agora. Olá pessoal, meu nome é Ilana. Sejam bem-vindos ao canal Dinheiro Cripto. E o primeiro link que estará na descrição desse vídeo é o da Binance. Essa aqui é a maior corretora de criptomoedas do mundo. E usando esse link pra se cadastrar, você terá um total de 15% de desconto em todas as taxas de trade. Vamos ao vídeo. Meus amigos, a comunidade da organização autônoma descentralizada MakerDAO rotou e aprovou a criação de um cofre de 100 milhões na Stablecoin DAE para o Huntington Valley Bank of America, um banco estadunense fundado em 1891. Agora a instituição bancária vai poder pegar empréstimos em DAE após depositar empréstimos fora da blockchain em seu balanço patrimonial como garantia. De acordo com os termos da proposta inicialmente, o banco poderá tomar emprestados até 100 milhões em DAE, mas nos próximos 12 meses o limite máximo de empréstimos do banco pode ser aumentado para 1 bilhão. O Huntington Valley Bank vai usar os fundos para apoiar as suas operações de empréstimo. Enquanto isso, o MakerDAO poderá oferecer um rendimento de 3% ao ano. A entidade responsável por gerenciar os ativos de empréstimo do banco em nome do protocolo DeFi será o MakerDAO Bank Participation Trust, com sede em Delaware. A proposta da melhoria do Maker nº 6 foi aprovada pelos membros da DAO, com 87,24% dos participantes votando no SIM. E conforme destacou o porta-voz da MakerDAO, a parceria com o banco, com sede nos Estados Unidos, vai ajudar a conectar a DAE com as finanças tradicionais. Portanto, isso ajudará a fortalecer o seu uso. A proposta do Huntington Valley Bank melhora o balanço e a reputação da MakerDAO. Financeiramente, a Maker oferece uma solução completa, diversificada e de atacado para gerar retornos em ativos do mundo real, não correlacionados com criptomoedas, afirmou. Conforme mencionado, a grande maioria dos membros da DAO apoiou o acordo, e a ACRE Invest, um dos que votaram para aprovar a proposta, comentou que a inovação vai abrir as comportas para que os outros imaginem o que é possível fora do trade DeFi. E bom, pessoal, nem todos ficaram contentes com a ideia de um stablecoin descentralizado a trabalhar com entidades financeiras tradicionais. Chris Black, fundador da DeFi Watch, por exemplo, votou contra a proposta. Ele expressou também preocupação com os riscos regulatórios desse acordo. Existe um risco que qualquer um desses acordos de terceiro representa para o MakerDAO no contexto do clima regulatório de hoje. E se um regulador forçar esse banco a congelar tudo, cortar os laços com o DAO e ficar com todo o dinheiro? E bom, das duas uma. Ou em breve veremos os bancos comprando as exchanges, ou as corretoras vão acabar comprando os bancos. A transição já está acontecendo e todo o mercado vai ser reinventado com uma evolução do dinheiro de papel para o digital. Os bancos também vão ter que se reinventar e talvez isso aconteça comprando as exchanges ou sendo comprados por elas. E é isso, pessoal. Muito obrigada por terem assistido e até mais.